Se você está pensando que vai baixar Magic Legends e vai jogar Diablo, é melhor nem baixar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões de Magic Legends. O jogo que finalmente foi lançado aí em beta aberto. Eu tentei de todas as formas conseguir acesso ao jogo antecipado, não consegui, fiquei muito curioso. E finalmente pude experimentar essa semana o Magic Legends. Tenho já minhas primeiras impressões e eu quero que fique bem claro nesse vídeo é que essas são as minhas primeiras impressões. Eu quero produzir conteúdo desse jogo mais pra frente, mais conteúdo sobre ele com dicas básicas, diversos tutoriais pra vocês. Só que tudo vai depender da resposta do público, obviamente, e se eu vou continuar tendo vontade de jogar o jogo ou não. Pra quem não tá entendendo nada, foi lançado aí recentemente, né? Na verdade a gente soube essa notícia já tem um bom tempo de que tava em desenvolvimento um jogo no estilo MMORPG. Tem uma galera que diz que é ARPG. Enfim, eu não sei exato qual é a classificação desse jogo, mas é um jogo de mundo aberto onde você tem um personagem que você upa. Esse personagem faz diversas missões, diversas aventuras e é um lugar onde você se conecta com outros jogadores também. Esse é o estilo de jogo de Magic Legends. E nesse jogo aqui, obviamente, você é um Planeswalker, já que o jogo é baseado no mundo de Magic The Gathering. Pra mim, esse é o grande apelo do jogo. Magic The Gathering tem uma base de fãs no mundo inteiro gigantesca. O card game é, se não o mais famoso, o mais bem sucedido, é um dos mais famosos, um dos mais bem sucedidos card games do mundo. É pai aí de diversos outros card games. E temos aí vários jogos baseados no Magic, mas sejamos sinceros, jogos digitais até hoje de Magic, nenhum deles foi a grande sensação, uma grande explosão. Talvez Magic Legends possa ser, tem o potencial de ser essa grande sensação, essa grande explosão. Se vai ser ou não, não sei. Eu, particularmente, acho muito difícil se os desenvolvedores não trabalharem muito bem pra evoluir o jogo em um espaço de tempo muito curto. Por que eu digo isso? Porque agora que a gente tá no beta aberto, muita gente tá entrando pra jogar, muita gente tá entrando pra testar o jogo. Eu acredito que se essa galera não for pega ali no começo logo, se a gente não for pega agora no começo, É possível, galera, jogar, sei lá, um, dois, três dias, uma semana e depois enjoar, depois de umas semanas, um mês, enjoar do jogo e não querer saber mais do jogo. Então pra mim é muito importante que eles prestem atenção nos feedbacks e tentem melhorar o jogo o mais rápido possível. O meu primeiro feedback é, e é minha grande, acho que a minha grande impressão do jogo é, ele não tem um visual bonito, guys. Esse jogo não é um jogo de gráfico maravilhoso que vai encantar os olhos, que vai fazer você querer jogar o jogo por causa dos gráficos. Não é. Isso pra mim é um problema? Não. Gente, não sei se vocês já jogaram um jogo chamado Tibia. Eu gastei muitas horas da minha vida num joguinho chamado Tibia, que talvez seja um dos piores gráficos do mundo até hoje. E esse jogo tá aí até hoje fazendo sucesso entre a comunidade de Tibia. Por que eu digo que gráficos pra mim não são importantes? Eu não jogo um jogo apenas pelos gráficos. Gráficos são legais, mas acho que na minha lista de prioridades, acho que tá lá embaixo. Se o jogo tiver uma boa história, uma boa mecânica, uma boa gameplay, uma ação, algo que te coloque ali dentro, eu acho que o gráfico, ele realmente se torna cada vez menos importante, sabe? Mas, sim, é importante. O segundo ponto é que, apesar dos gráficos desse jogo não serem bons, na minha opinião, tá? Pra você, de repente, pode ser maravilhoso, mas na minha opinião não são bons. O jogo, ainda assim, ele é um jogo pesado. Então, assim, eu não sei exatamente quais são as configurações mínimas. Dá pra vocês verem aí se eu conseguir, com o meu editor maravilhoso, colocar aqui na tela as configurações mínimas pra vocês verem se dá pra vocês jogarem no PC de vocês. Mas a verdade é que, quando você tem um jogo que não tem um gráfico tão bom, o que você espera é que seja um jogo leve, pelo menos. Que você consiga jogar tranquilamente em PCs não muito potentes, em PCs que não sejam PCs gamers, né? E que, principalmente, você consiga transmitir isso numa stream de boa. Eu tive uma experiência negativa transmitindo o jogo. O jogo estava travando a minha live. O jogo em si, pra mim, não travou em nenhum momento. Eu vi muitas pessoas reclamando de bugs, de travamentos, travações, enfim. Vi muita gente reclamando disso. Só que, pra mim, particularmente, eu joguei aí, boa, algumas horas. Acho que mais de 5 horas de jogo. Já tô com meu pensamento quase no level 10. Então, pra mim, tá rodando tranquilo. Só que, em live, eu tive problema. Isso é complicado. Eu vi pessoas, eu vi streamers que eu sei que tem PCs muito melhores do que o meu, tendo também problemas na live. Isso é complicado, gente, porque a live é a vitrine do jogo. Então, assim, hoje em dia a gente vê que tem muito essa questão da gente estar assistindo os jogos ao vivo, seja no YouTube, seja na Twitch, seja no Facebook Gaming. É muito importante pro jogo fazer sucesso que ele ganhe uma audiência legal nas lives. As pessoas gostem de ver, de assistir os outros jogando esses jogos. Então, pra mim, isso é um ponto crucial. É, 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 da primeira parte, assim, das minhas primeiras impressões, tá? A segunda parte é um pouco complicada. Por quê? Gente, quando eu assisti as primeiras gameplays desse jogo, eu não hypei nem um pouco. As minhas expectativas eram completamente negativas. Eu acreditei que eu não ia conseguir jogar uma hora de jogo. Eu acreditei que eu não ia conseguir jogar meia hora de jogo. Porque eu assistindo, tudo que eu assisti, eu achei o jogo muito estranho. É, eu não entendi o que tava acontecendo. Mas, afinal de contas, isso não é muito diferente do Magic de Cartinha, né? Que a gente, é, que a gente que joga mais tempo, sabe como o Magic de Cartinha funciona. Mas, pra quem tá de fora assistindo, não entende nada. E a gente se diverte muito e a gente sempre tá tentando trazer novos amigos, novas amigas pra aprender a jogar, pra gente ter cada vez uma comunidade maior. Eu acho que o Magic Legends é muito parecido com, com essa, com essa ideia, com esse conceito. É, eu acho que você só vai realmente ter uma noção de como é o jogo, se você gosta ou não do jogo, se o jogo é bom ou não pra você, se você jogar. Então, assim, entenda. O jogo está em beta. O jogo vai ter vários erros, o jogo vai, o jogo precisa melhorar bastante ainda. Se você é uma pessoa que não gosta de jogar jogo beta ainda, jogo com falhas, cara, não jogue. Além do gráfico, o design do jogo pra mim ainda tá muito feio. É, eu comparo ele ao meu MTG Arena. Quando eu comecei a jogar o MTG Arena no beta, o MTG Arena era muito básico. Ele, ele não era feio, mas ele também não era o MTG Arena que a gente tem hoje em dia. Isso me dá uma esperança. Apesar de não ser o Wizard que, que tá desenvolvendo esse jogo, o que pode ser um ponto até positivo, se a gente parar pra pensar bem. É, então eu acredito que esse jogo pode evoluir muito ainda em questão de design. O jogo não é difícil, eu acho o jogo bem tranquilo. O tutorial é muito fácil. É, você quando entra no jogo, você pode escolher entre cinco personagens, cada um representando uma cor de mana, mas não se preocupe. Eu, por exemplo, eu fiquei muito na dúvida entre começar de, o personagem da mana preta ou da mana azul, o mago ou o necromancer. É, são duas cores que eu adoro no Magic. As minhas três cores favoritas é azul, branco e preto. Mas eu decidi começar pelo preto. Nisso, eu posso dizer pra você, é tranquilo. Vocês podem testar todos os personagens. Eu acredito que vocês consigam criar uma conta, entre aspas, porque não é necessariamente uma conta, mas vocês conseguem jogar e testar vários personagens diferentes. Mas, obviamente, pra cada um você vai ter uma linha de história diferente, vai ter que upar esse personagem. Não sei se vocês vão ter paciência, eu não tenho. Eu escolhi o meu boneco lá, preto, necromante, e quero jogar com ele. É, sobre customização. Cara, até que tem bastante customização ali no começo, pra você escolher o tipo de corpo, se é masculino, feminino, o cabelo. Mas isso não faz diferença alguma, assim, na gameplay e no seu personagem em si. Então, pra ser muito sincero, eu acho que legal ter, mas ele não influencia muito. Então, não tem como avaliar, não tem como dar notas extras pra essa parte do jogo, tá? Eu não tiro pontos, nem coloco pontos por causa disso. Tem ali, você pode escolher o personagem da forma que você quiser, mas acredito que dentro do jogo, é, isso, seu personagem não vai ficar mais bonito que os outros, não vai se diferenciar muito, não. O que vai diferenciar o seu personagem é a roupa. E aí, isso aí você vai conquistando ao longo do jogo, com drops, né, que você vai pegando em missões, etc e tal. Acredito que você vai poder comprar também, isso é uma outra coisa que eu quero falar no final, mas acredito que você vai poder comprar bastante customização pro seu personagem, deixar ele do jeito que você quiser, forte, né, obviamente. Outra coisa importante no jogo são as mágicas, né? O jogo, ele se baseia tanto, tanto no Magic, que pra você conjurar mágicas, você precisa ter cards, as cartas que você vai ganhando também ao longo do seu jogo. Você vai progredindo, ganhando umas cartas. Vai ganhando carta de NPC, vai ganhando carta de, enfim, de missões que você faz. Assim como você provavelmente vai poder comprar cartas e melhorar essas cartas. As cartas, elas podem ser upadas também de nível. E como eu ainda tô muito no começo, eu não quero analisar essa parte de cartas mais profundamente. Eu sei que pra mim, com, sei lá, 5 horas de jogo, quase no level 10, as cartas pra mim não influenciaram tanto. Não é como se eu tivesse... Não é como no Magic, que, sabe, eu preciso ter um baralho bom, metagame, pra jogar bem e ser competitivo. Não, o jogo eu consegui me divertir completamente tendo as cartas que o jogo me deu e sem me preocupar em montar deck e upar carta até agora. Nada, nada, nada. Acredito que isso mais pra frente, bem mais pra frente, isso vai ser relevante, tá? O jogo te permite também adicionar vários amigos. Então, eu consegui adicionar alguns amigos, mas ainda não consegui jogar com nenhum deles. É outra parte que talvez eu queira fazer um vídeo exclusivo pra isso, né, pras minhas impressões sobre jogar com amigos, fazer raids, né, fazer essas missões onde você entra com vários amigos e pra ganhar de um boss. Eu tô muito interessado nisso. É uma das coisas que me interessa em jogos desse estilo. Eu poder jogar com os meus amigos, eu poder ter esse social dentro do jogo. Querendo ou não, o jogo baseado em Magic, quanto mais gathering ele colocar no jogo, eu acho que maiores são as possibilidades desse jogo poder fazer sucesso, tá? Mais uma impressão que eu tive. Gente, eu testei o jogo com teclado e mouse e testei o jogo com controle. Eu tive um pouco de dificuldade com teclado e mouse, pra ser bastante sincero, pra usar as magias e ser rápido castando as coisas. Mas não gostei que no meu jogo eu tenho que andar com WASD, pra mim é como se fosse um FSP, né, um jogo de tiro, você anda ali no WASD. Não gostei, eu preferia que você andasse clicando no mapa com mouse, como é, por exemplo, no League of Legends. Mas eu acredito que se não já é possível fazer isso agora, porque eu não encontrei, sendo bem sério, eu não encontrei ali no menu como que faz isso, como se modifica. Eu acredito que no futuro isso vai poder ser mudado, você vai poder mudar as teclas. Acho que isso é crucial pro jogo poder ter uma dinâmica melhor e te dar uma autonomia maior. Só que com o controle eu achei perfeito. Com o controle eu não senti nenhuma dificuldade, eu achei muito mais fácil você andar no controle, castais mágicos no controle. Então se você tem um controle, mesmo que seja um controlezinho básico aí pra PC, cara, teste jogar no controle, eu acho que vale muito a pena. Sobre o jogo em si, eu joguei algumas horas, descobri alguns planos, fiz algumas missões. Por enquanto, tudo ok, nada de muito hype que me faça vir aqui e falar pra vocês que o jogo é maravilhoso, joguem. Ainda não senti isso, mas a verdade é que o jogo me surpreendeu positivamente, porque minhas expectativas eram tão baixas, tão baixas, tão baixas, que o jogo acabou sendo melhor do que eu esperava, isso é a grande verdade. Então sim, tô jogando, quero continuar jogando, eu espero que eles melhorem um pouco essa questão dos gráficos e do peso do jogo pra eu poder trazer mais esse jogo na live pra vocês, né, ao vivo pra vocês e lá na twitch.tv barra diário planinalto. Meu objetivo é fazer pelo menos uma vez por semana ou até mais, quem sabe. Vai depender muito da resposta do público, da resposta de vocês. E aqui também no canal eu quero trazer gameplay, dicas, tutoriais, tudo pra vocês sobre esse jogo, mas eu quero muito saber qual é a impressão de vocês. Se você já jogou o jogo, me fala aí, quanto você já jogou do jogo, o que você achou do jogo até agora, o que você espera que melhore, o que você acha que já tá muito bom e que você gostou, o que você acha que tá muito ruim e que você acha que tem que ser mudado. Se você ainda não jogou o jogo, me diz qual é a sua sensação, qual o seu sentimento com relação ao jogo. Você tá curioso pra jogar? Você viu aí as gameplays e não se interessou nem um pouquinho? Ou você tá aí querendo jogar, mas tá receoso com o pé atrás? Deixa as suas perguntas, dúvidas, críticas, qualquer coisa com relação ao jogo aí nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia e vamos trazer isso pra vocês aí muito em breve. Se vocês curtirem, né, obviamente, mais conteúdo sobre Magic Legends. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, obviamente, se curtiram, deixa aquele likezão aí. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, quer ver mais vídeos como esse, vídeos de Magic Legends, se inscreva. E a gente tem vários outros vídeos aí no canal sobre Legends of Runeterra, Magic The Gathering físico, Magic The Gathering digital, pra vocês também curtirem muito. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho, tem bastante coisa aí legal pra vocês assistirem. Beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!